Já foi pra Catuba, onde era Itapó, hoje é Itaitinga. Já foi pra Catuba, onde era Itapó, hoje é Itaitinga. Já foi pra Catuba, onde era Itapó. Já foi pra Catuba, onde era Itapó, hoje é 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 Itapó. Já foi pra Catuba, hoje é Itapó, hoje é Itapó, hoje é Itapó, hoje é Itapó. Já foi pra Catuba, hoje é Itapó, 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 hoje O que eu não dança, eu não posso fazer a minha vida, eu não posso fazer a minha vida. Amina Anastasia 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 Tchau.